Olá, pessoal! É com muita satisfação que damos início a mais este curso pelo Eu Vou Passar, o curso de Responsabilidade Civil e Direitos Reais. Como Responsabilidade Civil é um tema relativamente curto, eu preferi juntar Responsabilidade Civil com Reais, que pressupõe assuntos medianos, para em um curso só abordarmos estas duas matérias. Portanto, em 90 horas de aula, em 180 encontros, teremos oportunidade para debater aqueles tópicos que realmente mais importam dentro de Responsabilidade Civil e Direitos Reais, aprofundando artigo por artigo do Código Civil dentro daquela sistemática com a qual vocês já estão acostumados. Antes de tudo, vamos começar a falar sobre Responsabilidade Civil. O que se deve entender por Responsabilidade Civil? Qual o seu fundamento? Qual a sua origem? Vamos atentar para a origem mais remota desta matéria, Direito Romano. Por muito tempo em Roma, a ideia de responsabilidade tinha a ver com descumprimento de contrato. Aquele que descumpria um contrato, tornava-se responsável pelo ressarcimento dos prejuízos causados. Responsabilidade seria um meio de imputar à parte inadimplente a obrigação de reparar as perdas e danos resultantes do descumprimento contratual. Isto até que no ano 286 a.C. foi editada a Lex Aquilia. E essa lei, pessoal, essa Lex Aquilia, do ano de 286 a.C., passou a entender que todo aquele que causa um dano à outra, deve ressarcir um prejuízo. Independentemente de estar ou não vinculado a um contrato com esta pessoa, se o sujeito causa um dano à outra pessoa, ela deve ressarcir o prejuízo causado. Os romanos falavam a esse respeito na obrigação genérica do NEMINEM LEDERE. Estou falando de muitas palavras em latim. Então vamos colocar aqui na lousa essas palavras e os seus respectivos significados. Acompanhem comigo. Eu havia mencionado a chamada Lex Aquilia. Do ano de 286 a.C. Que estabeleceu, como postulado máximo, o chamado NEMINEM LEDERE. O que significa o NEMINEM LEDERE? NEMINEM LEDERE se pauta pelo entendimento de que toda pessoa deve se abster de comportamentos danosos. Toda pessoa deve se abster de comportamentos que possam causar danos a outras. NEMINEM LEDERE é não lesionar, não causar danos a ninguém. Aliás, um dos postulados básicos da convivência social é exatamente este. Já imaginaram uma sociedade onde cada membro estaria autorizado a danificar o patrimônio alheio, a lesionar o patrimônio ou a pessoa de alguém? É complicado isso aí. Então, como postulado máximo, como regra de convivência social, todos nós devemos nos abster de comportamentos lesivos, de comportamentos capazes de danificar o patrimônio ou a pessoa alheia. É exatamente esta a lógica do NEMINEM LEDERE. De maneira que, aquele que, violando o comportamento de abstenção, aquele que causa um dano a outrem, seja a pessoa, seja o patrimônio, torna-se obrigado a ressarcir o dano causado. A consequência, portanto, do descumprimento do NEMINEM LEDERE, do descumprimento do dever geral de se abster de comportamentos nocivos, é exatamente a obrigação de ressarcir os danos daí resultantes. Então, se, por exemplo, o sujeito provoca uma colisão automobilística, profere uma palavra injuriosa provocando um dano moral, ou se um profissional da medicina comete um erro médico lesionando o organismo do paciente, em todos esses casos, imputa-se ao agente causador do dano a obrigação de repará-lo. É exatamente esta a consequência da violação do NEMINEM LEDERE, da violação do dever geral de se abster de comportamentos lesivos. Tudo isto brota do direito romano e essa herança do direito romano chega até os dias de hoje. Se nós analisarmos o que diz o artigo 186 do Código Civil, que será muito aprofundado nesta aula, veremos o fundamento maior do NEMINEM LEDERE. Observem comigo. De acordo com o artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A ilicitude pessoal vai acontecer exatamente no momento em que a pessoa danifica o patrimônio ou a pessoa alheia. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, obriga-se a repará-lo. E se lermos este artigo 186, à luz do artigo 927, teremos a dimensão exata da responsabilidade civil. Vamos ver o que diz o artigo 927 agora. Nos termos do 927, está lá, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Observaram? Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Estamos diante dos postulados, dos alicerces da responsabilidade civil. De maneira que, hoje, nós podemos dar um conceito muito preciso a esse respeito. O que é responsabilidade civil? Vamos colocar na lousa. Vamos colocar na lousa. na obrigação de reparar os prejuízos decorrentes de um ato ilícito. Este seria o conceito de responsabilidade. A obrigação de reparar os prejuízos decorrentes de um ato ilícito. aquele que pratica um ato ilícito, aquele que viola o neminem ledere, estaria legalmente obrigado a reparar os prejuízos que causou. Portanto, existe uma associação muito, muito forte entre a ideia de responsabilidade civil e a prática de um ato ilícito. É como se o ato ilícito, pessoal, fosse o fundamento, a causa, a razão de ser da responsabilidade civil. É interessante fazermos esta associação. Observem aqui. De um lado, colocamos a configuração de um ato ilícito e de outro a consequência que é exatamente a responsabilidade civil. Configurada a prática de um ato ilícito, tem-se como consequência a responsabilidade civil. Portanto, para sabermos exatamente como a responsabilidade civil irá se apresentar, qual será a sua consequência, que tipo de efeito ela vai produzir no mundo jurídico, nós temos que estar muito a par do conceito de ato ilícito, já que o ato ilícito é exatamente o fundamento da responsabilidade. a este propósito, o que se deve entender por ato ilícito? Se eu perguntasse a vocês, como quem não quer nada, se um sujeito à noite percebeu percebendo que o semáforo está vermelho, atravessa o sinal. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava passando e atravessou o sinal vermelho. Pergunto, seria o sujeito em curso na prática de um ato ilícito? Houve ato ilícito diante da ultrapassagem do sinal vermelho? Aposto que a maioria de vocês vai responder que sim. obviamente que se o camarada atravessa o semáforo estando o sinal vermelho, ele cometeu um ato ilícito. Entretanto, diante do exposto, eu preferi entender que não houve a prática de um ato ilícito. Não houve. Eu provarei o motivo. Observem bem, para que o ato ilícito se configure, são necessárias duas condições mínimas. a primeira condição é a violação a um direito e a segunda é o cometimento de um dano. Observem aqui comigo. Ato ilícito pressupõe violação a direito mais cometimento de dano. São duas condições elementares para que se possa falar em ato ilícito nos moldes do ordenamento civil. Percebam, quando o sujeito atravessou a rua estando o semáforo vermelho, certamente ele violou um direito. Ele infringiu as normas de trânsito. As normas de trânsito estabelecem que o motorista deve parar o seu automóvel diante do sinal vermelho. Mas não foi o que ele fez. Ele fez a ultrapassagem. Se ele ultrapassa, ele viola um direito. Entretanto, onde está o dano? Não havia ninguém nas imediações. ele não abalroou nenhum outro veículo. Ele não atropelou nenhum pedestre. Simplesmente, onde está o dano? Eu não consigo enxergar. Estão percebendo? Por mais que ele tenha infringido as leis de trânsito, por mais que ele tenha de pagar uma multa pela infração e a multa é paga ao poder público, é uma questão meramente administrativa e não civil? Simplesmente, falta o elemento essencial para a configuração da ilicitude, que é o cometimento do dano. Não houve dano diante da ultrapassagem. Mas vocês podem até raciocinar, Mário, mas ele poderia ter atropelado, ele poderia ter colidido, ele poderia ter causado um dano qualquer. Eu respondo, ele causou não, ele poderia, mas ele não causou. O direito civil não trabalha com possibilidades, trabalha com fatos. Ocorreu o fato danoso? Não. Então, tecnicamente, não houve a prática de um ato ilícito, já que o ato ilícito, para se configurar, vai exigir, além da violação ao direito, o cometimento de um dano. E esta lógica está muito bem explicada no artigo 186. Vamos voltar para ele. De acordo com o artigo 186, observem comigo, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, comete ato ilícito. Estão percebendo? O cometimento de um ato ilícito pressupõe violação a direito e a ocorrência de um dano. Tem que ter estas duas condições configuradas, violação a direito e causação de um dano. Muitos alunos me respondem, mas Mário, você está sendo muito teórico. Na prática, não é o que acontece. Eu não estou sendo teórico, pelo contrário, eu estou tendo uma visão a mais pragmática possível a respeito desta matéria. Houve uma decisão do STJ, depois eu leio para vocês, relativa à presença de um inseto, de uma barata, dentro de uma garrafa de refrigerante. Hoje em dia estão achando até rato dentro de garrafa de refrigerante, mas essa decisão que eu quero trabalhar teve a ver com a barata. Simplesmente, o consumidor adquiriu uma garrafa de um refrigerante e constatou que havia um inseto morto, mumificado, lá dentro. O que foi que ele fez? Sem abrir a garrafa, porque se ele abrisse, iam dizer que foi ele que introduziu o inseto, sem abrir a garrafa, ele deu entrada em uma ação judicial. E pleiteou danos morais contra a empresa fabricante. A empresa fabricante contestou a ação, alegando em sua defesa que não houve dano ao consumidor. O consumidor não ingeriu o líquido. E por não ter ingerido o líquido, tecnicamente ele não sofreu o dano. Havia a possibilidade dele ter ingerido, mas simplesmente a garrafa não foi aberta. Não houve, portanto, a ingestão do seu conteúdo. Cadê o dano, pessoal? Não houve. Resultado, o STJ absolveu a empresa fabricante. A empresa fabricante foi absolvida por decisão do STJ. Eu tenho julgado aqui. Eu vou colocar o número, vou ler primeiramente somente o excerto da emenda. Observem aqui. Estou aqui conjugado. A simples aquisição de refrigerante contendo inseto em seu interior sem que seu conteúdo tenha sido ingerido ou sem que a embalagem tenha sido aberta não é fato capaz de provocar dano moral. A simples aquisição de refrigerante contendo inseto em seu interior sem que seu conteúdo tenha sido ingerido e sem que a embalagem tenha sido aberta não é fato capaz de provocar dano moral. Quem tiver interesse, eu vou colocar aqui o número do julgado. Observem. é o RESP Recurso Especial 747 396 Distrito Federal Julgamento em 9 de março de 2010 Essa é a jurisprudência. Então percebam que o STJ adota exatamente esta linha de pensamento que eu estou defendendo. Sem a causação de um dano não se pode falar em ato ilícito e consequentemente não se pode caracterizar a responsabilidade civil já que a responsabilidade civil pressupõe a prática de um ato ilícito e o ato ilícito para se configurar além da violação a um direito vai exigir necessariamente o cometimento de um dano. É basicamente isto. Muito bem, agora que conhecemos os postulados gerais da ilicitude vamos aprofundar mais um pouco o artigo 186 que vocês já estão carecas de saber e decompô-lo em seus elementos constitutivos. Acompanhem comigo. De acordo com o artigo 186 aquele que por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito. Observem que o ato ilícito diante da redação do artigo vai exigir quatro pressupostos distintos. O primeiro pressuposto é uma ação ou omissão contrária ao direito. ação ou omissão contrária ao direito. Já que o artigo começa falando aquele que por ação ou omissão e lá no meio violar direito. Ação ou omissão contrária ao direito é o primeiro pressuposto da ilícito. O segundo pressuposto é o resultado. Resultado que se consubstancia na presença de um dano. Causar dano a outrem. O dano seria sim o segundo pressuposto para configuração de um ato ilícito. O terceiro pressuposto é o nexo causal. A ideia de nexo causal vem do verbo causar dano. É preciso que haja uma relação de causa e efeito entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente que o provocou. E finalmente o quarto pressuposto é a culpa. Culpa evidenciada por um comportamento voluntário por negligência ou imprudência. O próprio artigo fala em ação ou omissão voluntária. Negligência ou imprudência. O que tem a ver com o pressuposto da culpa. Portanto, de modo a organizar nosso raciocínio, vamos colocar um a um os pressupostos da ilicitude mencionados pelo artigo 186 do Código Civil. Acompanhe aqui. primeiro o pressuposto é uma ação ou omissão colocar entre parênteses contrária ao direito. o segundo pressuposto o resultado o terceiro pressuposto o nexo causal e o quarto pressuposto a culpa inclusive nas minhas petições iniciais quando eu agindo como advogado assumo a causa sobre responsabilidade civil gente eu sempre faço essa decomposição nas minhas peças eu coloco da ação fulano estava dirigindo o seu automóvel é uma ação depois eu coloco do resultado cicrano cicrano foi atingido pelo automóvel sofrendo escoriações em sua perna em sequência do nexo causal a perícia confirmou que as escoriações sofridas por cicrano decorreram do atropelamento provocado pela direção de fulano eu crio a associação entre o dano da vítima e o comportamento do agente da culpa a perícia confirmou que o motorista fulano estava dirigindo embriagado no momento do acidente então estaria caracterizada a sua culpa observem que ao me reportar a estes quatro elementos eu consegui evidenciar um a um cada pressuposto da ilicitude consegui provar para o juiz que houve uma ação que houve um resultado que houve um nexo causal e que houve a culpa e é assim que o advogado deve proceder em sede de responsabilidade civil atentando um a um para cada pressuposto da ilicitude então vamos aprofundar juntos esses pressupostos observem comigo o primeiro pressuposto da ilicitude está lá na lousa consiste na prática de uma ação ou omissão contrária ao direito meus amigos às vezes o agente responde pela prática de uma ação de um comportamento proativo por exemplo dirigir um automóvel é uma ação outras vezes o agente irá responder pela prática de uma omissão de um comportamento negativo quando ele se abstém de adotar uma conduta legalmente esperada a lei espera dele um comportamento e ele se abstém de realizar essa conduta um bom exemplo é a mãe que deixa de alimentar o seu filho ainda bebê e esse filho vem a morrer de inanição ou do pai que deixa o filho dentro do carro vai fazer compras e ao retornar percebe que o filho morreu asfixiado são casos em que o pai em que a mãe agindo com omissão em seu dever de tomar conta de prestar cuidados à criança simplesmente permite que a criança sofra um dano ou mesmo venha a falecer esse tipo de enquadramento pessoal não se faz diante de uma ação e sim diante de uma omissão pai e mãe se abstiveram do dever de agir um outro exemplo o salva-vidas que percebe que uma pessoa está se afogando e nada faz para resgatá-la ele está a postos e prefere ficar contemplando uma mulher de fio dental que passou perto dele ao invés de resgatar a vítima do afogamento este tipo de procedimento também é omissivo ele omitiu-se dentro de uma conduta que era legalmente imposta a sua pessoa ou um outro exemplo o do bombeiro que ao perceber o incêndio nada faz para salvar as vítimas ele cruza os braços e tecnicamente ele também deve responder por omissão vamos imaginar que no local onde o incêndio está se propagando esteja uma viatura do corpo de bombeiros e esteja um particular observando todo o incidente os bombeiros simplesmente preferem cruzar os braços e nada fazem para resgatar aquelas vítimas o particular também cruza os braços e fica olhando nesses termos pergunto eu bombeiros e o particular poderiam ser responsabilizados pela omissão ou somente os bombeiros seria possível imputar a responsabilidade civil por omissão diante do particular que presenciou todo o acidente e nada fez para resgatar as vítimas ou a responsabilidade seria apenas dos bombeiros meus amigos embora o código não fale para que se possa imputar responsabilidade civil por omissão é necessário que se demonstre o dever legal de agir só responde por omissão aquele que tem o dever legal de agir observem os bombeiros por lei estão obrigados a efetuar o resgate das vítimas aquele particular que tudo observa não o particular não é obrigado a entrar em um prédio em chamas para resgatar as pessoas vítimas do incêndio ele não tem esse dever de agir mesmo porque esse particular não tem nem preparo técnico para enfrentar as chamas estão percebendo? a ideia pessoal é responsabilizar exclusivamente o corpo de bombeiros e não o particular somente responde pela prática de uma omissão aquele que tem o dever legal de agir este é o entendimento consubstanciado pela doutrina especializada em responsabilidade civil portanto primeiro pressuposto da ilicitude a prática de uma ação ou omissão ação é um comportamento ativo omissão é um comportamento omissivo mas para responder por omissão é necessário que se demonstre que o agente tinha o dever legal de agir e com isto encerramos o primeiro pressuposto da ilicitude encerramos também a aula por conta do horário um grande abraço a todos na próxima aula sequenciaremos este assunto e aí e aí A CIDADE NO BRASIL